Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Lucas. Paz do Senhor, irmã. Amém, Jesus. Que é que temos hoje? Batatinha frita. Sim. Cheitos. E aqui? Aí é uma carne com uns temperinhos, eu não sei direito o nome, mas é uma delícia. Uma delícia. Só você que vai pro bucho. É, vai pro bucho. Arrozinho. Arrozinho frango. E feijão tem? Tem frango temperado. Feijão. Fiz o seu feijãozinho. Acabou com feijão. Não fiz hoje não, foi de hoje, foi de ontem. Esse aqui é o peixinho. Mas tem feijão? Tem feijão, tem. Porque se não tiver feijão, é a comida que eu mais amo, né, Deia? Feijão. Eu tenho pavô a óleo quente. E quando a minha tia Tânia tinha uma lanchonete em casa, quando ela tinha uma lanchonete em casa, eu era a pessoa que fritava as coxinhas, salsichão, tudo pra ela. E ficava na cozinha pra ajudar ela. Então eu já tenho uma marca de queimadura de óleo quente. Aí eu não chego nem perto. Vamos ao... O pessoal pede pra me ensinar o suco verde. Já ensinei vocês aqui outras vezes. O que é, rapaz? Você já quer? O que é? Tavam pintando, é por isso que eles estavam presos na casa, que não podiam soltar. Safado. Aí, olha, vamos... A gente coloca abacaxi. Isso. Abacaxi, couve. Limão. 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 Um pouquinho de mamão. Limão. Pode escolher só uma fruta, né? Só o que você quiser. Pode colocar kiwi também, que eu boto. Aí vai mudando. Faltou o gengibre, né, Deia? Faltou o gengibre, mas aí eu acrescentei, como não tinha, eu botei o... o limão. Botei mais já a quantidade. Acabou o gengibre, foi? Acabou, rapaz. É bom comprar, né, Jorge? É bom o gengibre. O gengibre é bom pra imunidade, pra saúde. Mas eu logo cedo já tá aqui. E o meu limão. Isso aqui é um suco verde, que serve pra tudo que vocês imaginarem. Vou colocar aqui. Cadê a bênção? Como é que se diz? Deus abençoe. Cabeça de boi. Gente, o Teteu é... Além de ser meu sobrinho, que ele é filho do Tiago, ele é meu afiliado. Né, tio? Cadê o bênção? Cadê sua mamãe? Tá bem? Tá. Tá? Tô com saudade de você, meu amor. Limpou cheiloso. Parece todo que é o Tiago, velho. Olha a cara do Tiago. O jeito todo é o Tiago. Né, calma aí, Carol? É. Feitinho do tio. Tá paquelando não, né, ainda? Hã? Olha como é sonso. Igual o pai. Fala a verdade. Tá. Você é padre, tio. Vai ser o quê? Você é padre. Olha, cara. Vai ser o quê? Chegando na casa do tio, tomando uma copinha com uma batatinha frita, né? Tem melancia aí, tem banana, tem berinjela. Só quer comer besteira, né, rapaz? Tão lindo do tio. Olha, gente. Olha o tio aprumado que ele tem. Que é o meu irmãozinho, o Kawan, que é tio dele. Você dá bênção ao seu tio? Não. Por quê, rapaz? Porque ele tá do seu tamanho. Hã? Porque ele é do seu tamanho? É. Não, mamãe, tem que dar bênção ao seu tio, viu? Vocês brigam mais do que outra coisa. Nunca vi, né, Kawan? Brigam mais do que outra coisa. Vai dar bênção ao seu tio, vá? Tio. Ei, vem cá. Vem pedir a bênção ao seu sobrinho. Quem já viu esse tio aprumado? Dê a bênção. Já me sou. A gente tem que convidar. Bora, Kawan. Bora. Já me sou. Já me sou. Ah, que tio é esse, macho? Ele não deu a bênção a mim, que eu sou o tio dele. Você também é o tio dele, vá. Como é que você fala? Não, não, não. Bora, macho? A bênção do tio, vá. Desabençoe. Dê a bênção. Um beijo na mão do menino. Não, 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 não. Ah, que bonitinho. Não, 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 não. Vai ser padre, é? Você disse que vai ser padre agora, viu, Tiago? Vai ser um padre primário. Você foi puxar o pai, hein, Gabi? Aí pronto, aí vai ser. Pegar as pernas. Quando sumir, vai estar lá na igreja ou em casa, se no chão da fé. Aí o pai antes, manhou, né? Amém. Nunca lembrei dessa sua fase, não, viu, Tiago? Vai pra festa do Max Felzinho, vai? Ele nem me convidou, senão eu ia. Convidou não, que eu vi nos stories. Ele não me convidou, Tiago, mas tudo bem. A amizade é assim, né? A Gabi vai também, ó. Vai. Ô, Gabi, você diminuiu os peitos, não foi com nada? Pode. Deixa eu ver, fica aí em pé. Não, não quer ver, não. Não quer ver nada, não. Vá. Só tava bem altinho, né? Assim, ali, diminui um pouquinho. Mas eu achei que ficou melhor, sabia? Foi, ficou melhor mesmo. É. Sim, quem quer ver nada em pé, te ajudar, vou pegar aí, não. Quem tem que ver é eu, né? E outra, Gabi, quando... A primeira foto desse biscoiteiro nos stories dele é ele ficar de toalha, marcando a pomba. Não, amor, você já mostrou há muito tempo. Cunhada, vou lhe dar umas dicas, vou lhe dar umas dicas de umas fotos pra você postar. Teve uma do chuveiro que você postou. Eu amei aquela foto sua. Cadê, cunhada? Deixa eu ver a foto. Mostra aí a foto que eu amei. É. Comigo assim. Você é meu irmão ou você é irmão dela? Porque você tá que nem a Carol. Não, não é assim. É porque a verdade tem que ser dita pra todos, né, João? Não, não. Essa. Ele se aumenta, olha. Ele se aumenta, olha. É porque eu faço um vídeo de chuveirão, ó. Com meus produtos de cabelo, sabe? Pra mostrar o cabelo. É pra mostrar o cabelo. E meus produtos que eu vendo, aí ele não entende. Não, agora, cunhada... Cunhada, essa é a sua foto. Essa é a sua foto. Nunca eu não posso nem morrer, porque eu não posso. Cunhada, essa é a sua foto, cunhada. Cunhada, essa é a sua foto que você lacrou, viu? Agora, eu vi o meu irmão doido nessa foto, viu? Eu vou comprar um dia maior pra ele amar. Eles ficam fazendo... É igual eu e o Carlinhos. O Carlinhos fez uma foto ontem. Bem sexy no espelho. Hoje você espera a minha. Hoje a guarda é minha. Já, já, no espelho. Ele não gosta de cachorro, não. Eu gosto dele nas galinhas dele. O que que aconteceu? Eu me agalequei que eu sou pintinha agora, mas eu nem sabia. Bora ver, que ele deu um bom partido. Ele deu um bom partido que ele cuida de galinha, né, meu filho? Tem quantas? Tem uma do rosto pra falar com você, macho? Ô, gente, você é o meu rato. Tem? Bora. Ele cuida de galinha, gente. Pra mim, pra eles virem aqui pro condomínio. Minha família mora bem com o domínio, que eu. E daí, ó, ele teve que... Ele pra trazer as galinhas dele. Aí eu tive que assinar um termo. Minha só que faltava. Pra ele trazer as galinhas. Se não, ele disse que não ia morar aqui, não. A galinha não viesse. Cadê? Ele lá teve pitinho, foi. Cuida minha. Cadê? Segura aqui, segura ele. Segura ele. Cadê? Caral, segura ele aqui, olha. Meu amor, hoje em dia não me mais se gosta de cuidar de galinha, não. Só de outras. Eu tô aqui pra cima, eu tô conhecendo algumas coisas no condomínio que eu não tinha visto ainda, uma quadra, um negócio de brinquedo, assim, de recriação. Muito legal, vai construir um monte de casa aqui. O carrozinho, filha para as pessoas, sabe que eu comprei... Aqui, eu tô filmando o troço. Eu comprei três terrenos aqui, ó. Porque lá pra frente eu vou querer construir uma outra casa. Tem coisa que eu não soube falar muito, não, mas eu... Eu tô falando de seguidores. É um condomínio que mora, eu falei, tinha. Aí que mora o meu sogro, minha sogra. Ele foi andando pra casa, minha tia que mora, o carrozinho da Carol. Meu tio e minha tia também, né? Olha como ficou bonito aqui, ó. Aqui é um negócio de quadra, né? Só jogar bola. E aqui tem um negócio de beat tênis. Bem bonito. O bonito tá viciado, beat tênis, né? Oi? Pode, Vida, você me dá um abraço. Pode não, mas segure. Isso aqui é doce. Doce igual ganhavada. Como é o seu nome? Já quer ir na praia. Coisa linda. É o teu filho, já que é lindo. Não, são gêmeos ali. Ah, coisa linda. Oi? Cadê o beijo, tio? Beijo. Vim. O que foi? Pode fazer uma foto. Você queria fazer uma foto comigo? E tá sem celular e virar? Tá bom. Pode fazer com meu celular aqui, viu? Aí você pega. Eles matavam as galinhas aqui, sabe? Eles já comiram muitas galinhas, não vou mentir, minha gente. Aí teve uma vez que eu e o Plitinho compro logo umas 20 de uma vez só. Aí o negócio é que eles mataram alguma, eu tô com crédito, viu? Mas olha, essas galinhas todinhas assim, meu pai disse, deixa mais rinhão agora. Olha, isso que eu tô todo doido. Eles são aqueles animais. A raça deles é uma raça caçadora. Eles amam animal, bicho. Eita cachorrada da peixe nesse condomínio, viu? Eita cachorrada, muita cachorrada. Eita cachorrada, cachorrada de todo lugar. Olha, eles já correm. Tem um ali no mundo, viu? Tem um ali que eu tenho medo da peixe dele. Se ele vier duas carrilhas tão grande. Olha, só que ele vai ser que corre. Olha, que tem outro cachorrito. Olha, não, meu irmão. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus, que eu tenho medo daquele ali, olha. Ele pula. Não pula não, vou passar, já pulou ele. Eu vou correr, já pulou. Ah, já pulou ele? Fala verdade, calma. Calma, bicho. Ele já pulou, tá aí dele. Calma, calma. Mas não, calma a BCB, você correr, não foi? Eu vou passar ele pra droga. Pula não. O pessoal da fossa veio ontem aqui. A minha Alice que foi o que, minha? Foi a cagada do pretinho, foi? Do pretinho, foi? Aí você vai chamar a fossa pra mim, você vai falar. Vai entrar. Vai, tá, gente. Tô aqui, ó, chegado. Pegar a vinha gelada pra eles. Olha, tão cansados. Vamos tomar a vinha gelada. Siga, pai. Vem tomar água, chega. A vinha, bora. Água, ei, água. Isso. Eu dou a vinha gelada, eu boto alguns cubinhos de gelo, água de coco. Eles amam. Eles amam demais. Deve, meu amor. Deve, meu amor. Não esquece agora, né? A gente vai passear mais, viu? É, mais tarde. Olha, menina. Aí foi barriga cheia, mão lavada pra ir na estrada. Aí, Deia. Comeram um pedaço de bolo de chocolate com refrigerante. Olha, Deia. Olha, Deia. Deia, agora pergunta. Diga aqui o seguidor do seu como alguma coisa de bolo. Nem pedaço. Não gosto desse menino de bolo de doce. Eu não gosto de doce. Agora o pretinho come, não come? Quem come é ele. Quem come é ele. Olha o que eu vou tomar agora. Um cházinho dele. Um cházinho. Não é desse chá. Que desincha tudo a minha barriga. Ah! Tá quente, Deia. Nada. Não, não, lavanderia. Que é, hein? Comeu, lavou os pratos. Ajudar, Deia, né? Ajudar, Deia. Bora. Os dois. Tá grandão, né, menina? Tá grandão, meu bebezinho. Vamos, bora. O que eu vou comer, o que eu vou ajudar, né? É, vai. Vai falar mal os dois aí. Os dois, parte da irmã. Bora. Bora, mamãe, que é com vontade. Além de cuidar da galinha, meninas, ele também é um homem que o que come, ele lava, né, Ninha? Aham. Bora, meu querido. É com vontade. Bora, sorrindo. Coragem, né? Coragem. Esse espaço é com os músculos. Olha, os músculos. E já tá treinando, né, negão? Não, ainda? Quer treinar já? Agora, a perna grossa tem, né? Olha, olha. Olha, olha. A família tem umas pernas grossas, pessoal. Olha, olha. Olha, olha. Aqui, mulher, olha. Olha, bonitinho de mamãe. Meu Deus. Olha, fica um bichinho. Olha, que é um empreendado. Aí, na Rishel, depois não quer mais. E essa conversa ainda com o Mac Dove, Cauã? É o meu irmão velho. Hã? Quer ver, viu? A Ana Richelle tá namorando. O Mac Dove, eu acho que tá solteiro. Sim. Ah, eu tô com a TV. Ah, eu tô com a TV. Soltei o pó. Eu tô com a TV. Olha a cadeia. Você vai namorar quando eu comecei a namorar, com 25 anos. Olha, você acha? Você acha que ele começa a namorar com 25 anos? Eu acho que, olha... Eu vou ficar... Comecei com 15. Você tem quanto? Amor, a época, olha... Você? Você tem hoje, mamãe. É uma família exemplar que eu tenho, viu? Muito bem, mamãe. Muito bem, mamãe. Bora. A linha agora enxuga. Ela demora, meu Deus. Ela demora. Ela demora. Aí tem tudo isso. Ei, sem brigar, que vocês são unidos. Dê um beijinho na irmãzinha. Dê. Bora, calma. Dê um beijinho na mamãe. Dê, calmazinho, beijinho nela. Carol, dê um beijinho nele. Beijinho, beijinho, beijinho. Bora. Cuidado com a faca. Vai, Carol. Beijo no seu irmão. Beijinho, beijinho, beijinho. Blá, blá. Vai. Vai, calma. Calma, deixa eu beijar a sua irmã, vá. Fala, fala. Vai. Olha, dê um beijinho de volta. Ele enxugando, olha. Eita, chegou. Por quê? Bora, direitinho. Aqui é assim, comou, lavou e enxugou. Quer mais bolo, mãe? Que eu boto você pra faxinar a casa. Olha, tem mais bolo aqui. Quer? Dá pra. Você tem que conhecer, meu amor. Nem tudo cai do céu, não. Que cai do céu, só chuva. Só chuva e bosta de pombo. Boa, Andréia. Boa, Andréia. Pra ajudar, velho. O que é que cuxa? O bolo vai me de um lado. Tem mais. Como é que é, mano? Tem mais. Como é doido por mim, olha. Ele não satisfeito que tá no sofá. Ele quer vir e ficar do meu lado. Venha, chegue. Venha. Venha, que eu sei o que você quer. Venha. Venha, pai. Venha. Olha. Ele quer pular. Pule. Pule, venha. Chega, pule. Venha, meu amor. Não satisfeito, venha, pule. Chegue. Chegue. Vem cá. Vem cá, segue. O negócio dele é ficar colado, cumpadinho. Colado, colado. Colado. Vai. Deixe aí. Fica aqui, cumpadinho. Fui. Fica aqui, cumpadinho. Deixe aqui. Segue. 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 Olha o que temos aqui pro jantar. Uma sopinha de carne com legumes. Pretinho, eu fui comer bolo com chocolate. Eu vou ficar aqui na minha sopinha. Já botei um pouquinho aqui, ó. Eu amo sopa com legumes e muita carne, que é bem saudável. Vim ver se Dona Tânia tá por aqui. Que tô na praia desde ontem. Aí eu fico, às vezes, ela não tá. Herói. Cadê você, herói? Cadê a Tânia? Fica aí, meu irmão. Bença. Doi, meu amor. Bença aqui, ó. Foi pra praia. Foi pra praia, cheguei outro. Foi bom. Tá na missa. Tá na hora da missa, é? Tá vendo a missa, o texto. Foi botar a camisa, até, pra aparecer nos stories, ó. Bença, tio. Bença, padrinho. São meus padrinhos. A minha tia e o tio Leila. Quem tá por aqui? Quem? Quem tá aqui, tia? Ô, Gabi, como que é namorar com um homem? Que tem uma bundona dessa, hein, Gabi? Eu quero saber que pode ter ela pra contar com ela. Olha. Ei, eu, o Tiago, tenho a bundona. Ô, Tiago, safadeza, macho. Mas a mulher gosta de pegar a bunda de homem, hein? Ele gosta de fio terra, viu, Gá? Ele nunca deixou comigo, não. Eu vou dizer uma coisa que o maninho gosta. Oi, tá vendo isso aqui pro maninho? Ah, é pequeno. É o quê, Tiago? É bom aquele copo da história, hein? Olha, aquele copo, ele quer que é maior, é mãe. Entendo, tem terra certa. Aí depois sou eu que levar fama na família, né, Gabi? Gabi, mas façam as coisas diferentes com ele que ele gosta. Tiago, tem homens que gostam de fio terra, meu amigo. Tem homens, terra, né? O Lê não gosta. Olha aqui o Lê não. Deve ser uma coisa nova. Ti, eu já pensei pra eu perguntar do Tiago. Vem aí, Gabi. Você não gosta de fio terra? Vou, Tietchan. Gosta ou não gosta? A Titia que já falou, não foi o Titia que já fez? O quê? Fio terra no Lê. Não, nem que gosto é isso, nem quero saber. Gabi, diga a Titia aqui, hein? O Tiago trabalha com fio, né? É. O Tiago trabalha como eletricista, né, com fio. Sim, é. Ele já trabalhou com fio terra, tá, viu, tá, ele? Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A senhora não sabe nem o que é. Não, mas eu imagino que é safareza. É não, mulher, fio terra. Fio terra, é um fio que a pessoa mexe na terra. Ah, tá. E aí, tá barriguinha, olha. Tá fio, Tietchan. Deixa eu ver essa barriguinha, mãe. Ih, meu fio. Muita pizza, né? Bolo. Tem bolo de chocolate lá em casa, você quer? Quer? Vai pegar, Cacarol? Olha, chega a ficar arregalosóio. Vai, que o buchinho tá pouco. Vai? Tira coisa não aqui, mas criança. Criança? Quer dizer, uma criança. Tá com quantos anos da vizinha, meu primo? 17. Fiz no ano passado. 17. Eita, já, já é maior de idade, hein? Já quer? Se eu queria ser maior de idade. Eu queria, não. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando completar 18 anos? Não, eu achei que não vai dar demais. Vai na igreja, quer dizer, adeus. Não vai na igreja, né? De batizar. De novo? Ela pegou. Vai o quê, teu? Vai beber. Você? Vai beber? Eu, meu Deus. Cada um vai por cima, Matheus. Vai, tia. Vai ser o quê? É. Olha. Gente, meu tio Fabinho. É o pai de Davi. Ó, você sabe que o seu pai quase seria padre. Ah, ia. E você? Eu? Rapaz, ser padre é bom, né? É bom o cara ser padre, né? Só que assim, pela vida, meu amigo, ser padre aqui não dá muito tempo. Ele vai sair um padre e um pastor na família, Matheus. Vem cá, Matheus. Você é esperança. Ele vai ser pastor. Ele vai ser... Olha a cara do menino. Você vai ser o quê, teu? Pastor. É mesmo? É o pastor e o pai aqui, gente. Tô aqui conversando com os meus tios, né? Conversando não, fofocando, né? Sobrou uma pessoa. Tia, me tirou uma dúvida. Eu tô gripado. Essa hora disse, quem sabe fazer meu remédio? Olha, o Cauã. Que história? Ele pode ver uma pessoa gripada aqui, que ele faz, tipo, saró, com mel, bate, com limão, com mel, com um monte de coisa. Essa pra ele fazer... Quero é ver. Não, essa eu vou pagar pra ver. Que história, nego? Que tu agora... Bora. Vem pra você ter vergonha. Eu vou deixar ele filmar, viu? Deixa. Ninguém gosta de gente assim... Oxe, olha, tia. Vem dar uma pisa nele, tia. Pode se orientar. Você sabe que eu posso lhe bater também, que eu sou seu irmão mais velho. Vem. Ai. É. Vai fazer aquela brincadeira hoje. Hã? Qual brincadeira? Qual brincadeira? Dessa, trabalhe, viu? Quando crescer mais. Primeiro passo, colocar um limão. Quer mais, é? Depois? Um mel e mexe e toma. Beijo, é só isso. É meu irmão. Esse aqui é o meu irmão. Ah, eu achava que era todo... Tia, que receita é essa, moleque? Fubuya. Ah, mas eu vou levar o meu dinheiro só. É, eu achava que ele ia fevir. Ah, o André tá em casa, o André. Quer botar algum gengibre, alguma coisa pra dar um amp na gripe. Assim, assim até o meu cachorrinho sabe fazer, eu quero ver o Henrique. Péssimo, tá por favor. Olha, o André. Eu achava que era Pitu que tu ia me dar. Dizia, Oxite. Pera, Pitu, é. Oi, amor. Oi. Vida, manda aquele vídeo pra mim. Pra me mostrar as pessoas quem realmente ele é. Esse sonso. Eu vou mostrar. Mande pra mim que eu vou postar agora. O vídeo lá, o vídeo lá. É, como é que você ganha assim? Mas, gente, eu tô tomada, eu acabei gripando. Mel com o irmão. Meu irmãozinho, meu irmãozinho, meu irmãozinho predileto que fez. E foi? Meu irmãozinho predileto. Então peça o seu irmãozinho predileto do vídeo. Vem cá, Carol. Depois de você, meu irmão predileto. Eu vou fazer o seguinte, amanhã a gente faz uma farinhada. Eu trago charque, salsicha, ovo. Vamos? A gente cozinha juntos, amanhã. Vamos? A gente faz. Bora, vai fazer. A Tia também faz pra gente. Rapaz, esse cara tá com toda a conversa. Meu irmão, você não tá mexendo. Tá caindo tudo aqui. Você não tá vendo? Ele tá dizendo que vai pescar. Ele tá dizendo que vai... Tudo vai fazer amanhã, vai. Vai pescar. Eu vou ter família junto com o Davi. Eu quero fazer compra. Ai, quer fazer farinhada. Quer fazer compra. Pelo amor de Deus. Eu amo tanto vocês, minhas vintonas. Aham. Esse é ovo já bonito não, minha filha, viu? Toda vez esse vídeo tá... Não tem automação, não. É, Carol. Vai, mãe, na outra. Quer fazer outro? Não, viu? Eu tenho outro, mas não tenho outro. O outro é mais bonito que esse. Parece a dona redonda. Olha pra mim. Olha pra mim, Carol. Carol. Me esqueça. Tira o óculos agora. Pra mim ver. Vida. Vidinha. Como é que eu faço, Carol? É assim. É assim. Você achar lindo isso? Ótimo. Diga, menino. Eu não vou fazer, não. Calma. Vamos fazer. Não, eu não ia fazer. Não, eu não ia fazer. Não, eu não ia fazer. Carol, manda pra mim o vídeo. Tá. Pra ele se orientar. Pelo amor de Deus. Se você ouviu esse solo na sua infância, você viveu direito. Um, dois, três e... Vai! E fica! Vai! Bença. Deus abençoe. Te amo. Muito, muito. Te amo. Até amanhã. Deus abençoe. Vamos fazer alguma coisa amanhã? Deus abençoe. Vai! Tia, você acha que vai fazer compra? Me chama quando não quer mais fazer. Certo, bora. Pra me dizer, tia. Bença, padrinho. Pra me dizer, tia. Coloque Danone no meu carrinho. Vou colocar. Pra me dizer, tia. Deixa eu comprar esse rancos. A minha tia, meu filho, a sua tia não tem dinheiro pra isso, não. Mas se comprar, cada um, lembra ou não? Cada um, um, né, meu filho? Uma vez por mês. Qual era a parte que eu mais amava do mercadinho? Menina, era, ó, desodorante. Do melhor, vi mesmo jeito. Era protetor solar, já se cuidava muito bem. Aí, via a parte do lanche. Só queria aquele rancos de cara. Diga, ó, aí. Pegue só um. Cada um, pronto. Tá bom. Senão, não ia dar. Aí, meu irmão, a senhora. Dizendo, tia, bota um tortinho no meu carrinho, biscoito. Eita, Glória. Olha, isso é óculos. É, linda demais, meu Deus. Diga se você não tem a irmã mais linda do mundo. Tá. Hã? Tem ou não tem? Aham. Tá linda. Bota o óculos pra mim ver o outro que eu gosto. Ah, esse óculos é mais bonito. Não acha, não? Eu achei isso aí. Eu achei isso aí. Aquele outro não é bonito, não, viu, minha filha? Quero você ir mais com isso. Pois então, tá bom. Ou quer botar lente? Vou não, viu? Vou não, viu? Agora. Eu tenho lente, mas eu não vou... Não, não é essa lente, não. É uma lente, especialmente de óculos, né? Olha, sabe qual o sonho do seu irmão? Qual? É o quê? Colocar aparelho de óculos. Me tira o outro. Não, ninguém, aparelho. O que te dá puta é o que todo mundo diz. Um aparelho nos dentes, celular em um abisso. Cadê? Deixa eu ver. Ele precisa de aparelho, é? É o médico, é o médico, é o médico, é o médico. Que vai examinar... Caralho, é bonita. Vamos, meu Deus, beijos. Cadê minha? Vai examinar o calão agora. Linda. Essa aqui tem que ser a nossa modelo, tia, internacional. Será? Ela é muito linda. Ela vai lá pra São Paulo fazer um monte de foto linda. Porque quando a bicha vê uma câmera, se transforma. Né, calão? Realidade, a realidade aqui, olha. Cadê? Deixa eu ver seus dentes, tio. Pronto. Agora vai. Bora. Vem cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, rapaz. Essas pessoas vão... Sorria. Sorria. Cadê? Sorria. Tira a mão do cara de cima. Vai. Bora. Mostra a realidade, meu querido. Sorria. Tem que... Tem que ajeitar os dentes. A gente tem o carequinha pra ajeitar o teu agora. Tá indo pra dentista, não tá? Ah, já foi pra dentista, já fez limpeza e tudo. Cadê? Mas ela disse que precisa botar aparelho? Não. Dizem sentido. Ele vai voltar. Eu tô mentindo que ela... Mas ela disse, né? Sim, pra você voltar lá, fazer a limpeza. Você tem que voltar pra botar aparelho. E por que você quer usar óculos? Precisa? Eu não quero usar óculos, não. Mentira. Mas não tem que querer, não. Você precisa. Acaba safado. Luke! Venha, Luke. Eu não posso trazer os meus pra cá, porque senão... Eles vão dar pau no cachorro do cauzinho que eu dei a ele de presente de aniversário. Venha, Luke! Luke! Ih, Luke, gostoso. Tá gostosinho. Lindo. Oi. O dono da casa é o Luke, né, tia? É. Ei, Luke. É, o cara tá com o começo, hein? Sou dozinho da gente. Lindo. Ei. Calma, corra pra ele atrás, calma. Não é doido pelo caô, ele. Eita, caô. Pega ele, caô. Não gosta de escovar os dentes. Tem que estar... Não tem feira de boca? Não, não tem não. Mentira, mentira. Meu amor, tem que escovar os dentes. Ela tá me dizendo. Quem tá mentindo? Escova quantas vezes, gente? Uma. Mentira. Não dá cobras. Tem antes de dormir. É isso. Mentira. Calma, vai ficar com o dente e pode. Meu amigo, olha pra mim. Quando for com o dente e se ele vai dizer que tem 50 cáries. Você escova a linha. Olha. E por incrível que pareça, não tem quando vai falar isso. Não tem cárie. Não tem cárie. Não tem cárie. Tem cárie. Mentira. Meu lindo, vem a cara. A gente faz a nossa parte e você faz a sua. O mínimo é escovar os dentes. É mentira. Três vezes ao dia. Eu escovo quatro. Eu escovo uma vez. Aí escovo duas, entendeu? De uma vez. É sim, entendeu? De uma vez. Vai ficar com feira de boca, viu? Ninguém vai chegar aqui no chão nem perto. É, é muito. Ele vai mandar tanta mensagem pra mim apagar esses stories. Dizendo que... O povo vai achar que eu não escovo os dentes. Ele não escova não mesmo, que eu sei. Ele não escova não. Escova os dentes, rapaz. O menino velho desse. 14 anos na costa. Nas costas. Nas costas. Siga o exemplo da sua irmãzinha, Carol. Olha, limpa, bem cuidada. Cheirosa. Olha, pés descalça. Eita que esse vai dar. Eu tava jogando, meu amigo. Eita que esse só vai assim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá pra você prender, cara. Vem cá, safado. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou pegar, viu? Pra escovar os dentes, rapaz. Eu não posso reclamar você descalço, porque não vou mentir. Eu sempre amendo a descalça. Até hoje eu amo. Mas escovar os dentes é o mínimo, né, calzinho? É mentira, porra. Safado. Solte, bora. Você quer? Você quer? Solte, bora. Ei, ei, ei. Solte, solte. Você é sua irmã mais velha, bora. Solte, solte. Solte. Vai, Lucas, sai. Bora, solte. Solte, sandália. Tô bem. Solte, calma, solte. Calma, solte. Não, solte. Solte. Gostou? Tô lapada? Comigo é assim, lapada, 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 lapada. E eu pego nada. Na cama da vovó no quentinho. Vovó acabou de tomar banho. Fala, tomei banho. Tomou banho? Dá beijo pro seguidor da vovó. Dá beijo. Faz o biquinho pra eles. O biquinho de batom. Tira a chupeta. O biquinho de batom, como é? Dá beijo. Dá beijo pro seguidor. Dá beijo pra eles. Fala, boa noite, seguidor. Fala, boa noite. Fala, boa noite, seguidores. Tá vendo, gente, Laurinha? Dei banho nela agora, pôs uns cabelos. Cuidando dela. Dei janta, dei banho. Agora tá aqui no quentinho, olha. Tomou banho. Olha isso, neném. Ai, quentinho na cama da vovó. Com vovô, com a vovó. Gente, nesse frio, olha o que o restaurante Espetaria Galo mandou para mim. Todos esses caldinhos. Olha isso. Olha que maravilha. Ainda mandou os pãezinhos fatiados. Um refrigerante. E olha que delícia. Me ajuda aí, Marcela, a abrir. Canja de galinha. É, canja de galinha. Caldo verde. Caldo de frango. Abre aí, Marcela. Ah! Meu Deus. A Marcela tá babando, minha gente. Babar não, Marcela, em cima. Olha esse. Carne de abó. É, carne de abó. Até a Laurinha tá com água na boca, né, Laurinha? Olha aí, gente. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Mais uma vez, né? Que você já mandou aqui pra mim. E eu super amei e super indico, gente. Vão lá no Instagram deles. Comece a seguir, fazer seus pedidos e vão lá também. E bom dia, minha gente. Olha onde eu deixo o celular aqui. É, conversando com vocês e cuidando, né? Vou dar uma saídinha agora. Vou ali em Osasco. Né, vou... Hoje vai desencantar, gente. Minha cabeceira, né? Preciso comprar urgente. Não aguento mais olhar pra essa cabeceira. E vou ver se eu descolo também. Olha. Descolo. Uma penteadeira, gente. Que eu tô precisando. Minhas coisinhas ficam todas aqui. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. E olha a bagunça que é isso. Tá vendo? E às vezes tem coisas que eu não uso. Porque eu não sei onde tá. Ou fica lá no fundo. Então, hoje eu vou ver se eu compro uma penteadeira. Também pra colocar isso, né? E... Vou arrumar, gente. Minhas coisinhas tá precisando. Então, hoje vai ser... Pauleira, viu? Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer. Falei, hoje eu vou tirar o dia pra guarda-roupa. Pra arrumar tudo. Organizar minhas coisinhas. Porque tá precisando, viu? Tô precisando mesmo de... Eu vou sair, vou deixar tudo assim. Porque quando eu chegar eu vou arrumar. Vou organizar tudo, 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 gente. Hoje eu vou chegar, vou lavar a louça. Vou lavar banheiro. Vou fazer tudo. E quando eu ficar aqui nesse quarto, olha isso. Quando eu ficar aqui... Só Deus. Gente, uma coisa que eu comprei. Me arrependi muito. Foi essa passadeira aqui. Porque ela escorrega. Tá vendo? Escorrega demais. A menina falou que ela não escorregava. Mas quem quer vender, né? Não vai falar que escorrega. Então eu vou tirar ela daqui também. Porque ela tá um perigo. Pode cair pra lá, cair pra cá. E também tem a Laurinha, né? Então hoje eu vou tirar ela daqui. Vou ver se eu consigo comprar outra. Se eu não comprar, vou colocar aqui. Eu tinha a mesa. Mas tá vendo como ela escorrega? Então eu aconselho vocês não comprarem. Olha assim, ó. Tá vendo? Ela é assim. E a moça falou que ela não escorregava, mas, né? É um perigo. Perigo, perigo, perigo. Gente, hoje chegou... Meu presentinho que eu mesma me presenteei. Aliás, hoje eu me presenteei, viu, gente? Eu mereço. Né, não? A gente trabalha tanto que merece. Minhas panelinhas... Ai, que linda! Olha... Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. Acende a luz que tá isso. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu amei. Olha isso. Gente, que linda. Ai, vou cozinhar hoje. Dela. Já vou inaugurar. Olha, gente, que linda. Eu amei. Ó. Encantada. Como eu recebi do que eu mesma me recebi. Me dei de... E olha, gente. Tô encantada. Olha que linda. Eu amei. Amei de verdade, viu? Olha. Né? Ai, que linda. Ó, gente, que linda. Sério. Eu amei, né? E é isso aí, gente. Comprei essas panelinhas. Né? E já, já vou mostrar outras coisas que eu comprei. Hoje foi o dia das comprinhas. Né? Não, gente. A gente trabalha tanto. Por que não? Ah, eu amo, gente. Isso é uma coisa que eu amo na minha vida. É comprar coisa pra dentro de casa. Às vezes até no meu aniversário, meu marido fala... Você quer o quê? Aí eu sempre escolho coisa pra casa. Porque eu amo. Amo mesmo. Ganhar minhas coisinhas, sabe? Adoro. Tem gente que não gosta. Eu mesmo amo. E eu vou, gente, cuidar. Porque eu comprei tudo que eu queria. Já já vou mostrar pra vocês. Tudo que eu comprei pra arrumar. Vocês já sabem o quê, né? O que eu vou arrumar. Vocês me aguardem. Primeiro eu vou dar uma ajeitada na casa. E eu vou agora almoçar, gente. Que eu tô morrendo de fome, né? Que saco vazio no segundo pé. E eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Muita mesmo. Então, vou primeiro comer. Tava com vontade, gente. Comer uma carne moída com arroz. Um feijão. Queria uma bananinha, mas não tem. É bom demais com a banana, né? E vou comer meu molhinho, gente. Ó, esse molho é maravilhoso, viu? Ele, ó. Super indico ele. Top demais. Ele é... Não arde. Deixa a comida saborosa. E eu amo. Amo mesmo. Se vocês quiserem comprar no mercado e comer, gente. É maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Servido. Vou almoçar agora, viu? Já, já eu volto. Gente, mais uma coisinha. Olha ali que eu comprei também. Lembra que eu falei pra vocês, né? Que aquela cabeceira ia sair, gente. Porque a bicha tá raféia, viu? Olha que linda. Ficou linda, né? Agora eu vou arrumar meu guarda-roupa. Não vou mostrar pra vocês a bagaceira que tá, gente. Mas olha. Gente, eu comprei numa lojinha aqui onde eu moro. Né? O Rochidale já comprei. Eles já entregaram. Já vieram trazer. Quando eu cheguei em casa, que eu coloquei minhas comprinhas em cima do sofá. Olha eles. Entrega. Falei, misericórdia. E é isso aí, gente. Foi muito rápido. Falta só comprar só a penteadeira, gente. Porque eu não tenho paciência. Vou no site. É 10, 15 dias. Eu fui na loja hoje também. Demora demais. Eu não tenho paciência, minha gente. Eu juro por Deus. Eu não tenho. Se vocês souberam aí uma loja que vende algumas penteadeiras baratas, preço bom e que entregue assim imediato, vocês me avisam aí, porque meu negócio é pra já. Eu fui em Osasco. Fui, olha. Comprei aqui onde eu moro e já entregaram. Olha pra aí que benção, né? Gente, olha o resto das minhas comprinhas. Comprei um monte de cabide aqui. Comprei esses organizadores. Olha aí. Vou organizar minhas coisas. Tá vendo? Comprei esse aqui que eu achei lindo, gente. Pra separar, né? Batom. Ó. Tem várias coisas que você pode fazer. Paguei super baratinho. Olha isso, ó. E eu vou organizar. Comprei um surpreendedor também que eu tava precisando. E olha aí, gente. Vou abrir pra vocês. O meu marido é mais organizado que o meu, né? Ó. Vocês tão vendo isso aí, né? Olhem bem. E eu vou dar uma sumida daqui. Mais tarde eu apareço com o antes e o depois. Vejam bem. Vou sumir, gente. Porque agora eu vou pegar isso aqui, viu? Vou pegar. Vou arrumar tudinho. E agora, Minions? Tá invadindo a horta dela e comendo as hortaliças dela. Vou comprar nada pra botar. Vou tirar a horta da horta ali. Vou tirar. Não, vai ter que agrado os cachorros, não. Que a Valentina tá ali. Ela deteste, fala com ela, enquanto ela tá mordendo a mufadinha rosa dela. Ó. Pronto, essa cachorra... Olha. Olha o ódio no coração da cachorra. É. Vai dar uma dentada, ela não... Olha. Olha. Detenta, mas não quer. Pronto, Paulo. Dessa cachorra eu gosto, porque ela tá sempre ali, ó. Introspectiva, é. Introspectiva, é. É. Ela é pensativa. Ó. E ela ainda é amável. Antes... Tá, o que é que... O que é... Pega aí, crianças. O que é que tá rolando? Pega o quê? De que, né? É, mamãe. É o quê, meninas? A gente com o autógrafo e a babá da linda... Ela... Autógrafo? Vocês ainda pedem autógrafo. Não quer uma foto, não? Não é melhor uma foto, não? Olha, pelo que eu não sei que ia pegar as cachorras... Tá, daqui a pouco, viu? Vamos brincar, eu chamo já vocês. Ela pelo que eu não sei que ia pegar as cachorras... Nada dela, menina. Não vai pegar, não, menina. Não é, não. Não é, não. A Ana, ela falou que ela trabalhava na cash. E cuidou do senhor como era pequeno. Do senhor? Tá bom. Faça isso, não, que ele... Tá, eu vou já, prometo. Combinado? Vamos brincar, eu chamo já. Tá, eu vou lá na praça. Vamos brincar, eu vou já. Ei, terapeuta. Ela vai achar que a menina vai pegar a janela dela aí. E ela vai tá piando, velho. E por que você não tá aparecendo tanto na internet esses dias, né? Tô desgostando, você acredita? Mas não é não, eu savo que é o inverno, ele deixa assim. Não é não. É. É não. Também, mas eu tô... Não sei. Quero, tipo, fazer o rancho e ficar aparecendo cada vez menos. Acho que é a idade também. Às vezes eu falo como se tivesse 70 anos, né? Mas é, mas é. Às vezes eu falo como se tivesse 90 anos no fim da vida. Mas sabe o que é? É... Pelo amor de Deus. Amigo, com todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso, quando você vai amadurecendo, você percebe que não vale mais tanto a pena dividir tudo. Porque até a coisa boa que você divide, com quem você divide, transforma isso em algo ruim. Você entende? E aí chega uma hora que você cansa um pouco, não? Mas a vida vai ser eternamente isso. O que é, mamãe? Ah, tá ali em cima. Olha, já... Vem... Olha, Andréia! Olha, velha, tava pendurada lá em cima da escada, velho. Vai, passa por lá. Vai por lá. Ah, parece uma criança. Olha. Mamãe, acho que é uma novinha. Ainda fica debocha? Ainda debocha. Andou de bicicleta, Paulo. De bicicleta. De bicicleta, andou lá na rua. Olha, rasgar o pequito na cela, aí. Andou de bicicleta. Sim, voltando pra minha reflexão. Porque é o seguinte, qual é a minha análise? Você não acha que eu mostro praticamente 100% quem eu sou nesse negócio? Mostra isso, certo? Eu acho que eu mostro muito mais que a grande maioria. O jeito que eu sou, as coisas que eu falo, o que eu penso. E é tudo muito claro, né? É tudo muito claro. E eu já faço isso pra me precaver. E aí, bicho, chega um momento que, tipo assim, que eu não quero mais estar de vilão. Depois de ter deixado tanta... Sabe? Depois de ter mudado imagens, vida. Sabe? Esse blá-blá-blá todo chato que nem aguento mais repetir. Você entende? Você fala de não expressar tudo o que você pensa, né? Não, porque isso é uma característica minha, independente das pessoas. De ser... Eu sou assim. Eu mostro o que eu sou de cara. Você entende? Mas eu não sou o vilão. Como a maioria imagina. Então chega uma hora... Tipo assim, eu digo... Não vale a pena. Entendeu? Não tá valendo a pena... E não é uma questão financeira. Porque você sabe muito bem que eu tô bem há muitos anos. Sabe? É uma questão, tipo assim, porra. Só quero levar... Só quero que as pessoas sorriam. Só quero que elas se distraiam. Mas... Você entende? Não tá valendo a pena. Assim, né? Porque você é meu amigo, não. Mas eu acho que você é a pessoa mais real dentro da internet. Porque você realmente... Não é só o que você pensa que você expõe. Você expõe a sua vida toda. É, mas até que ponto... Até a sua intimidade. Você tá falando alto. Você tá gritando. Até que ponto vale a pena? Você entende? Ninguém quer realidade, não, Paulo. Ninguém quer gente real, não, Paulo. Porque eles não conseguem acreditar. Eu vou dar um exemplo básico aqui da Ludmilla. A gente conhece a Ludmilla há quase sete anos, né? Ludmilla. Ah, acho isso. É, Ludmilla Anjos. Tava aqui em casa uma semana. Metade das mensagens ela dizendo... Ela não é isso. Ela não é isso. E a menina sendo aquilo. Ela sempre faz aquilo. O povo não tá acostumado com gente real. Se a menina é feliz e não fala mal de ninguém. E só tá cantando, sorrindo, brincando, se divertindo. Ela não é aquilo. Entendeu? Porque as pessoas, no fim das contas, elas não conseguem expressar seus sentimentos e sorrir. Ela acha que todo mundo é a face. E eu tô meio cansado disso. Sabe? De tipo assim, dos... Dos que não prestam realmente serem... Ah! Dos que mostram o que é prestando e não prestando. Serem sempre os vilões. Não quero mais. Entendeu? Outra coisa que eu não tenho... Paciência eu não tenho mais. Essas guerras por nada. Sabe? Essas coisas. Essas brigas por nada. E ter que estar me defendendo. Ter que estar me justificando. Porque... Ai, você não tem que justificar. Mas ao mesmo tempo fica um monte de gente... Você entende? Eu não tenho... Eu não me... Amigo, não. Não. Que não vale a pena. Ninguém liga. Sabe? Você tem que estar se metendo em coisa que não é sua. E porque você tá próximo. E porque você tá junto. E porque você tal coisa. E aí você tem que, entendeu? Ser o porta-voz de quem... Não, eu quero não. Oi, princesa. Venham, tragam. Uma carta. Entre. Venham. Peça aí, pessoal. Vem, entra, entra aí. Abra aí. Cinco autógrafos. Meu Deus, você ainda perdeu autógrafo. Não é selfie não hoje em dia. Como é seu nome? Marina. Que nome bonito, Marina. Ela vai falar em casa muito. Não vai brigar comigo não, né mãe? Vocês moram aqui, é? Sim. Eu moro. Oi, posso tirar uma foto de tu, hein? Pode, amor, pode. Ela trouxe um bloquinho. Não, foi um. Trouxe um bloquinho. Agora fica do lado dele pra tirar uma foto. Qual é o nome dela? Talícia. Como é seu? Meu nome? Sim. Júlia. Júlia. Depois pode botar, ó. Não é, que tem nome. Amora. Porque é da... A Duda tá com vergonha. Cachorro. Tudo bom, meu amor. Foi todo mundo. E da Amora também. E da Duda. Obrigada. Vamos tirar o céu, todo mundo. Vamos. Menina, você vai tirar a minha boca. Vai lá, Malu. A Malu, quer ir. Você vai lá, Malu. Menina, hein, velho? A Duda tá com vergonha. Vai lá, Malu. Vai lá, Malu. Olha isso, mano. Vai lá, Malu. Vai lá, Malu. Pega lá, Malu. Vai lá, Malu. Vai lá, Malu. Vem cá, vamos fazer uma selfie com todo mundo agora, vem. Mas é isso. Eu amo demais o que eu faço. Amo demais vocês, sabe? Mas chega uma hora que pra saúde mental, a minha energia não vale a pena estar toda hora e todo dia. E isso fica uma reflexão assim, sabe? Eu já tô afastado de tantas pessoas e eu quero me afastar mais ainda. Eu quero ficar mais próximo ainda, sabe? Do meu pai, da minha mãe mesmo, que eu já sou muito. De Lucas, né? Dos poucos ali que, sabe? Que me trazem segurança e tranquilidade, sabe? Eu não vou fazer o projeto do Rancho pra vocês. Que é um projeto divertido, que é pra vocês só rirem. Mas eu quero estar cada vez mais longe dessas coisas de picuinha, de nhenhinha, seu cake. Que todo mundo entenda que quando eu estiver gravando essas coisas, saibam que é tudo... 90% é montado pra você se divertir, né? Só isso. Então, fiquem bem porque eu tô bem. Mas é isso. Eu amo demais o que eu faço. Amo demais vocês, sabe? Mas chega uma hora que pra saúde mental, pra minha energia, não vale a pena estar toda hora e todo dia. E isso fica uma reflexão assim, sabe? Eu já tô afastado de tantas pessoas. E eu quero me afastar mais ainda. Eu quero ficar mais próximo ainda, sabe? Do meu pai, da minha mãe mesmo, que eu já sou muito. De Lucas, né? Dos poucos ali que... Sabe? Que me trazem segurança e tranquilidade, sabe? Eu não vou fazer o projeto do Rancho pra vocês. Que é um projeto divertido, que é pra vocês só rirem. Mas eu quero estar cada vez mais longe dessas coisas de picuinha, de nhenhinha, seu cake. Que todo mundo entenda que quando eu estiver gravando essas coisas, saibam que é tudo... 90% é montado pra você se divertir, né? Só isso. Então... Fiquem bem, porque eu tô bem. E a vida é assim, dia. Você tá 100% o dia, você tá morocou show. Outro dia, você tá muito animado. Pior, missão, pior fé de Jesus. Ele foi até o final. Aí. Quando ele ainda desistiu, não desistiu. É forte no fim, é legal? Como é, né? Repita aí. A dele foi babado. Missão, pior fé de Jesus. E ele foi até o final. Ele quis ir até o final. Por causa da gente, né? Exato. Pela gente, né? Exato. É, porque se eu fosse ele, eu tinha desistido no meio. Um bando de gente que não dava valor, eu botaria ele na cruz. Não, 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 não. É. É isso que tá falando. Isso aí. Isso. Ô, Lu. Lu, eu quero que você faça isso o dia inteiro. Você não tá fazendo nada, você faz. Então, eu vou fazer assim. Olha a força que você faz em tudo, porque ela não tem força nela, entendeu? Você vai comprar um halteres de língua. Beleza. Agora pára, vamos lá. Transmissão. Transmissão. Beleza. Eu transmito toda a transmissão agora. Eu transmito toda a transmissão agora. Boa, peraí. Trem grande filhão comprido Aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha, aranha. Espera aí. Aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha. Isso. Fala pra mim aqui ó. Você vai falar para mim? Espera aí, espera aí Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego na porta preta Pre, pre, pre Pre, 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 pre Pregou Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego na porta preta De novo Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego na porta preta Boa Pre, 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 pre Pre, 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 pre Pedro pregou um prego na porta preta Pre, 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 pre você vai comprar alteres de vírgula e exercitador e água já arrumou? agora é uma pechada foi daí? e aí? por causa de ficar com visão diferente por causa do polvo que malta eu tô no sol essa amarela amare da papa, veneno a aveia feia é a coisa mais linda do mundo e o carvão é continua a nova cada um espera o não a amarela o bichinho a amarela o bichinho tá vendo? é a minha cabecinha eu vou cortar, mas não vou cortar para o carrinho desse peco fora o lucro que tem um beijão você não acha é o canal meu eu tenho beijão é porque a senhora faz um bicão é a minha cabecinha é o bicão é assim vou subir a mais não com esse jeito subiava tanto posso não a senhora não sabia subia não, gata nunca ouviu se eu subia não sabia a senhora cuspia eu não subiava eu não subiava eu não subiava eu não subiava a senhora subia o que? a subia a subia Você tem que se jogar mais no crime Que crime, menina? Vamos jogar? Crime é uma maneira que eu ia assistir Só na vista de fluxo, se divertir Você é muito caladão para ir dentro Tem que viver um pouco Você tá com ar de louca, não tá não, gente? Tá com ar... Não tá com a cara da Becetacil, não, essa menina? Eu vou me jogar em crime Você tá doida, menina? Não, mas o crime é no gosto de tiro Isso aí Pronto, vamos pra pesca? E pesca? E vai ter fecha? Ah, se eu já posso pedir o peixe pronto Assado no meu prato Assado no meu prato Vou estar pescando, Andréia Pesca da emoção, vida, fala bom Se eu posso pedir o caldo do peixe O peixe, a farofa na minha mesa Eu vou sair da minha casa e vou estar pescando Tô doido É, né? Arriscada pra sair o dia todo e pegar uma piaba Vamos vocês É, ele tem até um pote de vinho Até um tubarão pra ele, né? Vamos pescar Vamos, vamos pra pesca Pronto, pronto, pronto Você vai sair da internet Se sair, fim de carreira Acaba Acaba o quê? Acaba os conteúdos com a gente Quem vai parar pra assistir a gente sem calinho? Não sabe se é onde sumir, menina? Que história é essa, menina? Tem que dizer Só aparecer no rancho No rancho? Não No mês não dá, não Até eu não vou aguentar Porque assim Mas, Carlão, é sério Você inventou de aparecer todo dia A gente já acostumou O Brasil já acostumou Se vire Tô no banheiro, ele tá Eu tô me arrumando no quarto Ele fica, né, pai? Quem é o meu melhor amigo? Quem é, pai? É você, meu amor É É você Ele fica só me vendo Quando eu sair, ele vai Eu vou levar atrás O dia todo na minha cola É meu casca de bala Repete aí, por favor Não é Não é boca de velho Ó Não é isso que eu quero Eu quero boca aberta, ó A força tá na língua Faz Você percebe a diferença Do meu pro seu? Eu não consigo Não vai fazer isso Peraí Consigo É Faça devagar E forte Porque o que ela tá fazendo? Ela tá saindo Ela tá louca Falindo, ela tá louca Acalma, doida Acalma, doida Fala, cara Querida É o seguinte Querida, preciso de você É Você tem uma função, amiga Você pode parar de ficar louca Você vai fazer, ó Não é Não é isso? É Isso, agora Transmissão 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 Isso Esse som, eu vou estudar vários sons Você vai fazer muitas vezes Porque você precisa ganhar agilidade nesse som Porque você precisa ganhar agilidade nesse som Tá? Então Tra-tré-trí-tró-trú 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 Transmissão Tra-tré-trí-tró-trú Não, foi ruim Foi ruim? Foi ruim Tra-tré-tré-trí-tró-trú Transmissão Isso Tra-tré-trí-tró-trú Truco Tra-tré-trí-tró-trú Truco Tra-tré-trí-tró-trú Truco Truco Não, não tá bom ainda na palavra, não Vou fazer mais Truco Truco Não, vou fazer mais na Na É, peraí, tem alguém me ligando aqui Oi, tá me vendo? Tô Vou fazer mais na 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 sílaba do que na palavra Trã-trã-trã-trão-trã Isso Agora eu vou mudar as notas Vamos fazer assim, ó Trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trão Trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã Perguntas e respostas Trã-trã-trã-trã-trã-trã Trã. Trã. Agora pensa numa música. Pensei. Qual música? Macetando. Então tá. Você vai cantar? Canta macetando aí pra mim. Deixa eu ver. Normal. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer essa melodia no trão. Ah, meu pai. Trã, 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 trã. Trã, 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 trã. Trã, 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 trântara. Tem que vibrar todo o tempo. No ritmo. boa! agora Tra-tra-tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra Não, comeu! De novo, de novo, de novo, comeu! Ó, abre bem! Tra-tró-trou, tra-tró-trou... Não importa, não importa, eu faço no ritmo mesmo que você faça o trau. Tra-tró-trou, tra-tró-trou, tra-tró-trê, tra-tró-trú. Tra-tró-trou, tra-tró-trú, tra-trá, tra-tró-trú… Beleza, agora faz aqui para mim. Empurra a língua na ponta aqui, ó, aqui do lado, ó, empurra. Isso. E do outro. Do outro. Agora estala, Lu, fala aqui pra mim, ó. Estala forte. Porque eu tô gripada, a pessoa fica sem inspiração. É, é ruim. Inspiração. É, é ruim. Ó, boca aberta, toda aberta, é só o estalo, olha aqui, ó. A força tá na língua, não tá aqui fechando e abrindo, é só na língua. Pode ficar grudada, assim, ó. Gruda e fica. Fica, fica. Tá vendo que ela tá caindo de ladinho? Eu quero ela reta. Gruda e fica. Isso. Um. Gruda e fica, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá caindo do outro lado. Volta, volta, doida. O halteres vai te ajudar muito nisso, tá? Então é legal você ter mesmo o halteres. Isso. Fica, 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 fica. Aí. Jóia. Tá descendo a língua? Você? Eu tô estalando a língua, ó. Repara que é diferente, olha aqui, Lu. É diferente você, olha. Isso aqui você tá fazendo com dor de cidade. Sabe quando a gente brinca com criança, com bebê, que a gente tá... Não é? É. É estalando. Isso aí? Isso. Ô, Lu. Lu, eu quero que você faça isso o dia inteiro. Você não tá fazendo nada, você tá... Então nós vamos fazer assim. Olha a força que você faz em tudo, porque ela não tem força nela, entendeu? Aham. Você vai comprar um halteres de língua e vai comprar um exercitador... Flora vendeu flores frescas. Flora vendeu flores frescas. Não, tá ruim ainda. Fala pra mim, trem, trem grande, trilhão comprido. Como? Trem grande, trilhão comprido. 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 Você vai falar cada vez mais rápido. Trem grande, trilhão comprido. Trem grande, trilhão comprido. Trem grande trilhão comprido, trem grande trilhão comprido! Tem grande trilhão comprido! Trem grande trilhão comprido! Aranhe, arranha, arranha, arranha! Aranha, arranha, 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 arranha. Pera aí! Aranha, arranha, 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 arranha! Isso! Fala pra mim aqui ó, é... Você vai falar pra mim... Pera aí, pera aí, pera aí! Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego na porta preta Pedro pregou um prego Pedro pregou um prego o prego na porta preta de novo pedro pregou o prego na porta preta pedro pregou pedro pregou o pé pedro pregou pedro pregou o prego na porta preta ruim tá ruim Pedro pregou o prego na porta na porta preta... Pré, Pré, Pré... Boa! Pré, 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 Pré... Pré, 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 Pré... Pedro pregou o prego na porta preta... Pelo, eu ouviu... Tudo? Pré, 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 pré... Prá, tá? Fala assim... Prá, pré, pré, pré... Tri, tró, tró, prú, trú. Prá, prá, pré, pré, prí, prí, pró, prú, prú. Não, trá, trá. Prá, rrra. Não, prá, trá de transmissão. Pá, trá. Pá, trá. Hã? Pá, trá. Não, prá de prata com trá de transmissão. Prá, trá. Prá, trá. Pré-trê Prá-trá Prá-trá Patra Não 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 Prá-trá 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 Vou caber Prá-trá 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 Pré-tré Pré-tré Prí-trí 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 Pró-tró Isso, então olha só Vai deitar, a pessoa acaba fundo, deita Ó, deixa eu falar Eu vou te deixar dois entre mim, ó Ótimo, agora faz só Ô Lu, tenta fazer mais na pontinha da língua Ó, é a pontinha de vibra Não é atrás, hein? É a ponta Isso, agora você vai fazer isso aqui, ó Ótimo, tá lá Faz assim pra mim, ó Só a pontinha, só a pontinha Isso Isso, bem pequenininha Só a pontinha Isso, deixa a língua fina e larga Fina, fina Ó, como se você pudesse afinar ela assim, ó E larga Fina, larga Fina, larga Fina, larga Bem fininha Isso, agora aqui, ó Ara, erra, irra, ora, ura Ara, erra, irra Então, o seu R tá muito forte É a pontinha, olha só Fala pra mim assim, ó Fazer aqui, ó Fazer aqui, ó Arara, arara, arara Ó, você vai segurar a mandíbula e vai fazer só com a língua, ó Arara, arara, arara E não, ah, juju, não, ah, arara Arara, arara, arara Mas é arara Arara, arara, arara Arara, arara, arara Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da minha língua pra sua língua? A pontinha da sua língua, ela é meio fraca Então, quando você vai fazer o R, a gente... O que que é o R? O R é o som do D rápido Então, se eu falar assim, ó D, 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 d Se eu fizer isso bem rápido, vira um R, tá? Então, pra gente fazer R, a gente tem que ter agilidade na ponta da língua Então, por exemplo, se eu falar assim, ó Pededeca Muito rápido, vira perereca, ó Pededeca, 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 pededeca Percebe que vai virando perereca? Pededeca, 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 pededeca Isso Então, é só a pontinha A sua pontinha, ela tá fraca E ela tá fazendo força com a língua inteira Então, quando você for fazer o exercício Você deixa a boca bem aberta Pra você não pedir ajuda aos universitários, tá? Não pedir ajuda pros primos Pra ninguém É só a pontinha Então é assim, ó Arara 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 Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó Pededeca Muito rápido Vira perereca Ó Pededeca, 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 pededeca Faz aí pra mim, deixa eu ver Pededeca Uhum Pededeca, 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 pededeca Percebe que vai virando perereca? Pededeca, 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 pededeca. Isso. Então, é só a pontinha. A sua pontinha, ela tá fraca. E ela tá fazendo força com a língua inteira. Então, quando você for fazer o exercício, você deixa a boca bem aberta pra você não pedir ajuda aos universitários, tá? Não pedir ajuda pros primos, pra ninguém. É só a pontinha. Então, é assim, ó. Arara. 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 Beleza. Agora eu faço isso um pouquinho. Arara. Agora fala assim pra mim, ó. Transmissão. Transmissão. Tá. É na pontinha. Tra. 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 Pra lá. Pra lá. Tá. Fala aqui. Oi, podcats! Oi, Cami! Oi, podcats! E hoje é quarta-feira, às 21h. Hoje tem quem? Quem temos? Ó, gente, estamos chique demais, ó. Vai assistir, não? Ah, mas você vai assistir esse bom disco! Galera, eu quero todo mundo ligadinho, assistindo, tá? Foi tudo. Gente, ele explodiu nosso cenário com o seu carisma, com o seu talento, com as suas histórias. Que beleza ver você aqui, viu? Obrigado, amigo. Foi tudo. Gente, eles são maravilhosos na cozinha, nos veem. Ele é maravilhoso em todo lugar que ele vai, ele passa. Beijo! Ó, vem assistir aqui, porque se você não assistir, é você que vai perder, aí é com você, tá bom? Corre agora, tá valendo muito a pena. A gente sorriu, a gente se divertiu, a gente se emocionou. Uma entrevista muito valiosa, muito gostosa, divertida. E o que é bom, eu faço questão de compartilhar. Corre, vem assistir. Ai, que... É muito bonito mesmo, sabe? A gente foi se ajudando ali e ele, tipo, nunca tinha provado sorvete, sabe? Coisas que todo mundo come e ninguém entende. Meu Deus, como assim ele nunca provou sorvete? Existe, gente.